Saudade Igual uma borboleta Vagando triste por sobre a flor Seu nome sempre em meus lábios Irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz desse sofredor Que implora por seu carinho Só um pouquinho do teu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou Neste peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabrochou E logo morreu Nesta solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristes as São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei jamais Saudade, palavra triste Quando se perde um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta Igual uma borboleta Só um pouquinho Só um pouquinho do teu amor Meu primeiro amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou Neste peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor Foi como uma flor Que desabrochou Que desabrochou E logo morreu Nesta solidão Nesta solidão Nesta solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristes as São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei jamais São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei jamais É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei jamais